Essa é aquela crioula, sofridora, que trabalha de sol a sol. Que que teve chance, descansa uma hora, tudo te acatar, para me depender, que criasse esses fios, para me pôr-te na costa. Sempre rosé que nada e honesta, essa é aquela crioula, sofridora, que trabalha de sol a sol. E que teve chance, descansa uma hora, tudo te acatar, para me depender, que criasse esses fios, para me pôr-te na costa. Sempre rosé que nada e honesta. Quando ele morrer, ele que tem pecado, suor e canseira. Que ele te levou, que está até o pacote, nessa vida sofrida. Quando ele morrer, ele que tem pecado, suor e canseira. Que ele te levou, que está até o pacote, nessa vida sofrida. Dona orgulho de nós, vida. Que ele te levou, que está até o pacote, nessa vida sofrida. Que ele te levou, que está até o pacote, nessa vida sofrida. Que ele te levou, que está até o pacote, nessa vida sofrida. Quando ele morrer, ele que está até o pacote, nessa vida sofrida. Que ele te levou, que está até o pacote, nessa vida sofrida. Que ele te levou, que está até o pacote, suor e canseira. Que ele te levou, que está até o pacote. Que ele te levou, que está até o pacote. Minhas vidas sofridas Tenho um orgulho de não esquecer Quando eu morrer Ele que sempre com Sua rica não será Que ele te levou Tateu bagun Nes vida sofrida Dona unha Orgulho de não esquecer Tateu bagun Tateu bagun